Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o consumidor arroba TVE, que é o nosso e-mail, ou então pode mandar direto para o nosso WhatsApp. Qualquer uma das perguntas que chegar aqui será respondida, todas as perguntas são respondidas aqui sem o menor problema, tá bem? Então tá. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer enorme de contar hoje aqui com a presença do doutor Marcos Ibias. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Machado. Agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui na TVE respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Tá bom, muito obrigado, doutor. Sabe que o prazer é recíproco aqui, né? Então a gente fica aqui, não vamos ficar passando a língua em todo mundo aqui, mas ficamos recebendo bem, tá? Vamos lá, doutor Marcos Ibias. A primeira pergunta é da dona Ana, que não é a minha mulher, mas que é a Ana também. O meu período aquisitivo de férias encerra em 40 dias. O meu chefe diz que eu preciso tirar os 30 dias seguidos, o que não tem interesse. Posso tirar um período e deixar o outro para mais tarde? Pergunta a dona Ana. Pode ou não pode, doutor? Ana, primeiro a gente precisa de um esclarecimento inicial, fazer uma diferenciação entre o período aquisitivo e o período concessivo de férias, né? O período aquisitivo é aquele onde o trabalhador trabalha por 12 meses para ter direito a 30 dias de férias, para ter direito a usufruir 30 dias de férias. E depois, logo em seguida, vem o período concessivo, onde são mais 12 meses para essas férias serem concedidas. A Ana, a nossa telespectadora, diz que ainda está no período aquisitivo de férias. Então, ela não teria ainda esse direito de gozar as férias agora. Mas, quando chegar no período concessivo, Ana, ela tem direito a separar esse período de 30 dias em três períodos. Nós tivemos aí a alteração na legislação, a partir da reforma trabalhista, e deu essa opção ao trabalhador. O trabalhador pode tirar os seus 30 dias de férias, dividido em três períodos. Desde que o período não seja menor do que 14 dias, e os outros dois períodos não podem ser menor do que cinco dias corridos. Então, ela, quando estiver no seu período concessivo, ela pode falar com... Isso tem que ser combinado com o chefe dela, com o patrão dela, e ela pode partir esse período de 30 dias em três períodos. Isso aí é uma questão pacífica, já está pacificada. Sim, sim. A legislação mudou. O artigo que tratava sobre férias foi alterado pela reforma trabalhista e, a partir de então, a partir de 2017, passou a ter essa nova regra de poder dividir as férias em três períodos. sempre com esse cuidado, de que um período não pode ser menor do que 14 dias corridos, e os outros dois períodos não podem ser menor do que cinco dias corridos. Está bem. A próxima pergunta é de um anônimo. E o anônimo quer saber, gasto muito tempo para chegar no meu local de trabalho, que fica em local de difícil acesso. A empresa oferece ônibus para transportar os funcionários, mas o tempo para chegar é muito longo. Eu não teria de ser remunerado por esse deslocamento? Pergunta ao anônimo. Teria ou não? Então, também essa questão foi alterada pela reforma trabalhista de 2017. Antes de 2017, aquele trabalhador que trabalhava em um local de difícil acesso e onde a empresa oferecia o transporte público, esse período de deslocamento, chamado hora e itinere, era considerado como parte da jornada laboral. Então, ele recebia por aquele período, mesmo que tivesse em deslocamento. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, isso mudou. Infelizmente, para o trabalhador, foi uma alteração que não foi benéfica. Então, a partir de 2017, mesmo esse período de deslocamento, mesmo a empresa sendo de difícil acesso e mesmo a empresa também fornecendo o transporte, isso não conta mais para a jornada de trabalho. Então, esse período em que ele está de deslocamento, ele não recebe mais. Mas, ressalto que nós temos aí o entendimento da jurisprudência, ou seja, o entendimento dos tribunais, de que se o contrato de trabalho começou antes da reforma trabalhista, a gente pode pleitear que esse benefício continue mesmo depois da alteração que houve com a reforma trabalhista. Então, não sei se é o caso dele, se o contrato de trabalho dele começou antes da alteração da lei, pode ser, entrando na justiça e dependendo do julgamento, que esse benefício, ele se mantenha mesmo com a alteração que foi feita na legislação trabalhista. Os contratos firmados antes da reforma, eles ficam valendo como se a data fica valendo? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem, essa é uma questão que está sendo muito discutida ainda, inclusive há uma discussão no Tribunal Superior do Trabalho a respeito disso. Se aqueles contratos que foram iniciados antes da reforma trabalhista, se eles mantêm aquelas mesmas regras ou se com a reforma trabalhista essas regras foram inseridas no contrato de trabalho. Então, há uma discussão, isso não está ainda pacificado na justiça, mas é uma possibilidade que se mantenha aqueles benefícios anteriores à reforma. Melhor mesmo é conversar lá com o pessoal do RH. Exatamente, a conversa sempre é o melhor caminho. É, o melhor caminho, né? Está certo. A pergunta agora é do João Antônio. O João Antônio quer saber o seguinte, minha empresa tem várias promessas que estão no TST, vários processos que estão no TST. Por que o julgamento demora tanto nesse tribunal? Posso fazer algo para agilizar o andamento do processo? Pergunta ao João Antônio. João Antônio, realmente os processos que chegam no TST, né? Eles já passaram antes pela primeira e pela segunda instância. E quando chego no TST ainda tem aí uma média de três a quatro anos para serem julgados. Eu morei 20 anos em Brasília e 15 anos fui chefe de gabinete no TST. Então, é uma matéria que eu conheço bastante. Então, realmente os processos, quando chegam no TST, pode levar esse tempo para serem julgados. A questão é que ele pergunta se há alguma maneira de agilizar esses processos no TST, né? Então, a gente tem aqueles casos que são previstos em lei, onde tem uma tramitação mais rápida do processo. Então, são aqueles casos que envolvem uma das partes, por exemplo, é idosa ou é deficiente ou tem alguma enfermidade. Então, esses processos, naturalmente, eles já correm de uma maneira mais rápida. Mas, se esse não for o caso, pode sim, existem técnicas, aí vai depender muito do conhecimento do advogado, dele utilizar essas técnicas no TST, nos tribunais superiores, para que haja uma agilização do julgamento do processo. Só para a gente ter uma ideia, como eu falei, os processos demoram de três a quatro anos, e esse tempo pode ser reduzido mais que da metade, ou seja, demorar um ano ou até menos que isso, dependendo da técnica que é usada. Então, a minha dica é procure um profissional que entenda, que milite nos tribunais superiores e que entenda o funcionamento. Os tribunais superiores, eles têm características, os recursos têm características que são diferentes da primeira e da segunda instância. Então, precisa de um profissional que entenda, que já tenha prática em tribunais superiores, que possa fazer essa agilização. Ou seja, né, doutor Marcos, fica aqui o seguinte, se contratar um bom advogado, vai poder melhorar a situação dele. Exatamente, né, sempre os bons profissionais, eles conseguem ajudar as pessoas. A próxima pergunta agora é da Fátima. Assisto vocês todos os dias. Obrigado, Fátima. Gostaria de duas informações. Quando a pessoa pede demissão, ela pede todos os direitos? Meu filho completou um ano de serviço em junho. Com quanto tempo ele pode tirar férias? Pode tirar férias ainda, ô João, ô Marcos? Fátima. Então, são duas perguntas, né? A segunda, que é sobre o seu filho, né? Que o seu filho completou um ano de serviço em junho. Então, eu me reporto lá aquela primeira pergunta que a gente respondeu sobre o período aquisitivo e o período concessivo, ele já completou o período aquisitivo e começou o período concessivo a partir de junho. Então, imagino que seja junho deste ano. Então, a partir de junho deste ano até o junho do ano que vem, é o período concessivo onde ele tem direito a tirar, a gozar os 30 dias de férias dele. Quanto à primeira pergunta, em relação ao pedido de demissão, né? Se perde todos os direitos? Não, não perde todos os direitos. O fato de pedir demissão não perde todos os direitos. Mantém os direitos, por exemplo, ao saldo de salário, né? Então, aquele período que ainda trabalhou ali, que não recebeu, né? Do último mês, ainda tem direito ao saldo de salário, às férias proporcionais, né? As férias que não foram pagas, caso haja, o décimo terceiro proporcional também. Perde alguns benefícios, como, por exemplo, o saque do FGTS. Não pode sacar o FGTS e também não tem direito ao seguro-desemprego. Mas, de uma maneira em geral, não perde os seus direitos trabalhistas, não, o fato de pedir demissão. Continua recebendo aquelas coisas que tinha direito antes de... Exatamente, exatamente. Então, o fato de ela ter pedido demissão, ela não abre mão das suas verbas recisórias, né? Tem direito às verbas recisórias. Como eu falei, perde algumas, né? Perde alguns direitos, o FGTS, desculpa, o FGTS e não poder ter direito ao seguro-desemprego, mas as outras são preservadas. Tá bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo que o senhor toma uma aguinha e a gente já volta. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou conversando sobre direito do trabalho. Estou falando aqui com muito prazer com o doutor Marcos Ibias, que está respondendo as perguntas que vocês nos mandaram. Todas as perguntas que chegam aqui no programa são respondidas. Elas podem chegar via e-mail ou podem chegar através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços que vocês mandarem as perguntas, elas serão respondidas aqui. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Bom, a próxima pergunta, doutor, é do Cláudio. E o Cláudio quer saber o seguinte. Sempre ouvi falar que meu processo seria julgado na primeira e na segunda instância. Mas depois da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ele acabou indo ainda para o TST. Então, os processos são julgados em três instâncias? É isso? Pergunta ao Cláudio. Cláudio, excelente pergunta. Serve para a gente já esclarecer alguns pontos aí. O nosso sistema judiciário, o sistema judiciário brasileiro, ele é feito do duplo grau de jurisdição. Ou seja, nós temos o primeiro grau e o segundo grau. Pegando aqui a Justiça do Trabalho. No primeiro grau, nós teremos o julgamento do juiz monocrático, ou seja, daquele juiz único. Então, o juiz vai proferir a sentença. Dessa sentença, pode-se recorrer para o tribunal. E no tribunal vai ser julgado por um colegiado. Então, aqui no caso do TRT da quarta região, são três desembargadores que julgam. Então, nós temos a primeira e a segunda instância. Os processos podem ainda ser encaminhados para o TST e para o STF. Mas nós não chamamos de terceira instância ou quarta instância. Como eu falei, a Justiça, nosso modelo judiciário é feito do duplo grau de jurisdição. Primeira e na segunda instância. O fato do processo ir para o TST ou para o STF, nós chamamos de instâncias extraordinárias ou instâncias superiores. E esses processos só vão para lá dependendo das características do processo. Então, não são todos os processos que conseguem alcançar o TST ou terem julgamento no TST ou terem julgamento no STF. Então, essa instância é chamada de instância extraordinária ou instância superior. Não é chamada de terceira instância. Exatamente porque tem características diferentes. Uma das características, por exemplo, é que tanto o TST quanto o STF, eles não julgam os fatos e provas que tem no processo. Por exemplo, se houve a juntada do cartão de ponto ou de um contrato de trabalho, isso não será analisado no TST ou no STF. Eles não julgam os fatos e as provas que estão no processo. Há características desses dois tribunais de instância superior ou de instância extraordinária é julgar o direito em si. É julgar se a aplicação da legislação está sendo feita de forma correta. Então, são características diferentes se nós não utilizamos essa linguagem de terceira instância. Isso aí é simplesmente uma questão de linguagem apenas. E questão também da característica do tribunal. Do processo. O processo, o tribunal, o julgamento na primeira e na segunda instância, ele faz um julgamento do processo, de analisar as provas do processo, tanto que se houve testemunha e etc. Na primeira e na segunda instância. Quando o processo é dirigido aos tribunais superiores, à instância extraordinária, isso não é mais levado em consideração. Não vai mais se ouvir testemunha, não vai mais se pedir nenhum documento, não vai nem se analisar aqueles documentos que estão dentro do processo. Lá, no TST e no STF, o julgamento é o julgamento da legislação. Se a legislação foi bem aplicada naquele caso. A próxima pergunta é do Arthur. O Arthur quer saber o seguinte, doutor. Tenho uma reclamatória trabalhista e vi que meu processo está em Brasília. Tenho que contratar outro advogado especialista para atuar no meu processo? O processo, ou posso manter o que já contratei? Aí é uma pergunta do Arthur que mexe com os advogados. Exatamente, exatamente. É uma pergunta, um pouco saia justa, essa pergunta. É verdade. Mas é uma pergunta sobre o TST. Eu sempre gosto de responder, como eu falei, morei 20 anos em Brasília e fui 15 anos chefe de gabinete lá no TST. Então, todas as perguntas que vêm do TST, para mim, são sempre muito felizes. Então, como eu já havia falado em respostas anteriores, os processos que são direcionados ao TST, eles possuem características diferentes. Então, o recurso dirigido ao TST, ele tem uma série de exigências diferentes daquelas que são do primeiro e do segundo grau. Então, respondendo mais objetivamente ao Arthur, tem que ver, Arthur, se o seu advogado, ele tem essa expertise em militar em tribunal superior. O TST, como eu falei, tem essa série de características, trâmites um pouco diferentes, os recursos também que são dirigidos ao tribunal, eles são um tanto quanto diferentes. Então, o advogado, o especialista, ele tem que saber militar nessa área, saber como é que se o processo anda dentro do TST. Só para a gente ter uma ideia, nos meus 15 anos lá de experiência, Machado, a gente percebe, e isso é um dado que tem dentro do próprio TST, que em torno de 12 a 15% só dos processos, dos recursos que são dirigidos ao TST, eles têm o conhecimento, ou seja, estão aptos a serem julgados no TST. Por que um número tão reduzido? Porque muitas vezes os advogados não compreendem muito como é o recurso dirigido ao TST. Então, precisa que o profissional esteja capacitado para militar lá no tribunal superior do trabalho. Se o advogado do Arthur tiver essa característica, é perfeito. Sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A próxima pergunta é da dona Clarice. Como posso identificar que estou sofrendo assédio moral no trabalho? Pergunta a Clarice. Tem como identificar, não é? Clarice, a questão da assédio moral é bastante complicada, bastante complicada. E a gente, no nosso dia a dia da advocacia, vê que isso ocorre bastante também. O assédio moral, ele se caracteriza por um ato normalmente do superior para o subalterno, mas também pode ser ao contrário, pode ser do subalterno para o superior e pode ser colateral também entre colegas. Que são atos que tentam minar a autoestima do trabalhador e que são feitos de uma maneira repetitiva ao longo do tempo. E às vezes de uma maneira sutil que a gente não consegue perceber ou caracterizar aquilo como um assédio moral. Diferente do dano moral. O dano moral pode acontecer em um único ato. Por exemplo, quando o patrão xinga o seu empregado na frente de clientes. Bom, aquele é um único ato que caracteriza um dano moral. Pode caracterizar um dano moral. Agora, o assédio moral, ele é feito de uma maneira sutil e ao longo do tempo. Então, realmente fica, às vezes, difícil de identificar que a pessoa está sofrendo aquele assédio moral. E o assédio moral pode acontecer de várias maneiras. Pode acontecer, por exemplo, do estabelecimento de metas inatingíveis. Não sabem que aquelas metas são inatingíveis e mesmo assim instiga o trabalhador a atingi-las. Pode acontecer também, ao contrário, quando se tira do trabalhador serviço. Por exemplo, ele está acostumado a realizar x tarefas e começa-se a retirar o trabalhador. Deixa ele escanteado, como a gente fala. Isso também é outra característica do assédio moral. Então, esse assédio, como eu falei, ele é de uma maneira sutil, ocorre durante o tempo. Aí, ela pode pedir ajuda de algum psicólogo, algum profissional nessa área que consiga identificar que ela está sofrendo isso. Também indico que ela comece a guardar alguma documentação, alguma troca de e-mails, ou tenha testemunhas que possam caracterizar que ela está sofrendo esse assédio. Mas, realmente, é um quadro um pouco difícil de a gente provar, mas há essa possibilidade, pegando essas características, pegando esses pequenos fatos que acontecem no dia a dia e que, num longo período de tempo, acabam minando a autoestima do trabalhador. Quantos minutos nós temos, Maria Lúcia? Dois minutos. O senhor tem dois minutos para responder a próxima pergunta. O anônimo. Estou pensando em entrar na justiça contra a minha antiga empresa. Caso perca a ação, terei de pagar as custas judiciais? Pergunta o anônimo. Então, existe... Não necessariamente, respondendo já a pergunta diretamente, não necessariamente. Nós temos aí o benefício da justiça gratuita. Então, o benefício da justiça gratuita, quando concedido, pode ser concedido tanto para o trabalhador quanto para algumas empresas, as empresas têm que ter algumas características para ter direito a esse benefício. Quando ele é concedido, ele isenta o trabalhador do pagamento das custas, do pagamento até de honorários advocatícios. E quem pode pleitear isso? Bom, aquele trabalhador que as custas processuais ou esse pagamento desses honorários atinja diretamente o seu sustento. Então, o trabalhador faz uma declaração dizendo que o pagamento das custas e dos honorários afeta o seu sustento ou da sua família. Essa declaração pode ser... Vai ser analisada pelo judiciário e pode ser ele beneficiado da justiça gratuita e fica isento do pagamento das custas e dos honorários no processo. Estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou do direito do trabalho. Esteve aqui comigo, com muito prazer, diga-se de passagem, o doutor Marcos Ibias, que mais uma vez abrilhantou esse programa, pela primeira vez, eu acho, que ele vem aqui no programa. Ele veio abrilhantar o programa. Muito obrigado, doutor Marcos. E lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, estarei apresentando mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto